O Cristiano Ronaldo já foi visto a treinar com elas na passada sexta-feira, mas hoje, em primeira mão, vais poder descobrir aqui na Football Emotion PT todos os detalhes sobre as novas Nike Mercurial Spark Positivity. Já sei que muitos de vocês desse lado já conseguiram ver imagens em primeira mão destas novas teiras. Sim, é verdade, o Cristiano Ronaldo na sexta-feira, quando a Seleção Nacional fez esse treino já de preparação, tendo em vista ao jogo de hoje contra a Hungria para o Europeu de 2020, Cristiano Ronaldo, já foi a campo com estas mesmas teiras, já estive a treinar com elas, até eu soube que ele estava a treinar com elas estas mesmas teiras, através de uma dica de um dos nossos seguidores do YouTube e do Instagram, o Paulo Henrique. Muito obrigado pela dica, já agora, Paulo. E a verdade é que nós temos então aqui as novas teiras Nike Mercurial Spark Positivity do Cristiano Ronaldo na sua versão Academy. E digo na sua versão Academy, porquê? Porque vocês daí desse lado estão sempre a perguntar porquê que eu faço só análise das gamas mais altas. Pois hoje, para responder mesmo a vocês desse lado e também para vocês verem que eu também posso fazer análise de qualquer tipo de chuteira, decidi trazer aqui a sua versão Academy. Antes de começarmos a falar sobre o esquema de cores da chuteira em si e também o porquê do seu nome, vou só pegar aqui nestas duas teiras que tenho aqui em frente. São as versões Academy, tanto de adulto como de criança, como vocês podem ver, são quase, quase, quase idênticas. A única diferença que têm mesmo, por exemplo, vou, e vou só pegar aqui na de criança, é esta parte que nós temos aqui para ajudar as crianças quando, se elas mesmas tiverem que colocar o seu pé dentro da chuteira, poderem colocar o pé dentro da chuteira muito mais facilmente. E o material da meia também é muito mais maleável do que este, quando comparado com as de adulto. Isso é tudo, e está tudo pensado para facilitar as crianças a colocarem os pés dentro das chuteiras sem problema absolutamente nenhum e sem a necessidade de um adulto ao lado para que coloquem as esteiras. De resto, o esquema de cores é bastante, bastante similar e os pitões, também a sola dos pitões é a mesma, sem problema absolutamente nenhum. Vocês podem ver que vão ser idênticas, inclusive eu vou-vos deixar o link aqui em cima para as fotos que estão na nossa página online para vocês poderem ver tudo sobre a parte superior do design e também o design da sua sola também. Vamos começar então aqui a falar sobre a história por detrás do nome destas esteiras e também do seu design. Isto está tudo relacionado com o estado de positivismo que o Cristiano Ronaldo sente. O Cristiano Ronaldo sente que tudo isso que ele conseguiu até hoje no futebol deve-se ao estado de positivismo que o jogador sente e ele acredita que esse mesmo estado de espírito, como um indivíduo, consegue chegar até outros indivíduos e fazer com que eles consigam também fazer o mesmo que ele conseguiu fazer, tanto dentro como fora do campo. A parte disso, toda esta esteira inspira alegria, como vocês podem ver, na minha opinião, porque uma esteira branca é muito bonita, é muito visível e pois todos estes detalhes em vermelho e em preto e também aqui em laranja dão muita vivacidade a esta esteira, como vocês vão poder ver, inclusive pela sola também tem essas três cores também aqui metidas na sola. Uma sola que vocês já sabem que é uma sola FGMG, Firm Ground, Multi Ground, uma sola que vocês poderem utilizar tanto em ralva natural como em ralva sintética, mas tem sempre muita atenção ao como deixas a esteira depois de utilizar esta esteira em ralva sintética, porque é melhor que a limpes e não deixes nenhum, mas nenhum traço dessas borrachinhas de plástico pretas que são os que danificam a esteira em si. A parte disso, no design, tem aqui um pormenor que eu adoro mesmo, que é estes sujos em forma de relampa que estão presentes tanto neste lateral como neste lateral que dão um toque muito bonito à esteira e também fazem com que a esteira esteja muito, mas muito mais visível e também vai fazer com que Cristiano Ronaldo como vai ser o único jogador neste RPO que vai estar a utilizar estas esteiras se destaca ainda muito mais em campo. A nível do material das Academy, que é uma coisa que eu sempre gosto de dizer, apesar de ser uma versão Academy, este material é um pouco moleável, como vocês vão poder ver. Não me parece tão duro como em outras versões Mercúria ou seja, já Vapor ou Superfly. Não, não me parece muito duro. O material do neoprene nós também temos aqui na meia é um pouco mais duro do que a versão de criança, mas já expliquei o porquê. Mas no entanto, também é bom que seja assim porque tu, em todos os casos, estiveres a utilizar estas esteiras, já seja em ralvados molhados ou se estiver mesmo a chover, vai sempre reter um pouco mais a água, ou seja, vai impedir que a água entre muito mais rapidamente na tua esteira. Portanto, a nível de durabilidade, um pouco melhor e um ponto extra a favor destas esteiras. Umas esteiras que eu acredito que vão fazer a delícia de todos vocês e desse lado e de todos aqueles que queiram comprar uma das esteiras, ou seja, quase uma das últimas esteiras que o Cristiano Ronaldo vai receber de modo exclusivo enquanto ainda esteja a jogar. E este é mesmo tudo aquilo que tu necessitas de saber sobre as novas esteiras do Cristiano Ronaldo, a Spark Positivity. Umas novas esteiras que tu vais poder ver em campo já desde hoje no jogo de Portugal contra a Hungria. não te esqueças de apoiar a nossa seleção. Também tens aqui este vídeo para descobrir todos os seus detalhes. Não te esqueças de comentar qual é a tua opinião na zona dos comentários sobre esta esteira. Espero que também tenhas gostado deste vídeo. Não te esqueças de apoiá-lo com um like. Subscreva o nosso canal. Da minha parte é tudo. Muito obrigado a todos e nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho